Depois de tanto distanciamento social, o mundo está lentamente abrindo as portas. E você, é claro, já está pensando em qual vai ser a sua próxima viagem, não é mesmo? A vida é curta, as oportunidades se vão, e por isso devemos nos organizar e aproveitar as chances de fazer uma viagem. No entanto, antes de cair na aventura, é preciso tomar certos cuidados. Algumas regiões do mundo abrigam os animais mais perigosos que existem. E não importa se você tem seguro de saúde, em muitos casos o seguro não cobrirá problemas envolvendo animais. Da América do Norte ao Sul da África, ou mesmo em regiões remotas como o Ártico, não importa. Animais selvagens existem e podem representar perigo para os viajantes. Devemos respeitar os animais e seus espaços, pois essa é a única maneira de também cuidarmos de nossa própria saúde e segurança. Primeiro, víbora com escama de serra. Se você está planejando sua viagem para regiões secas, tome cuidado. Certas regiões da Índia e da África são conhecidas por ser o habitat natural de víboras com escamas de serra. Essa espécie é extremamente perigosa e costuma caçar no período noturno, quando sai em busca de alimento. O terreno seco dessas regiões favorece sua ação, fornecendo-lhe condições perfeitas para atacar também os humanos que viajam ao local. Com sua picada letal, a víbora pode causar danos irreparáveis, envenenando o sangue e causando hemorragia cerebral em suas vítimas. Só para que você tenha alguma ideia do perigo, esse tipo de cobra é a que mais mata em todo o mundo. Caravela portuguesa. Quer dizer que você gosta de passar seus feriados na praia? De fato, é uma delícia mergulhar no mar e se perder nas ondas, especialmente no verão. Mas você já ouviu falar dos perigos da água-viva? Esse animal também chamado de caravela portuguesa pode causar problemas para os nadadores desavisados. Sua picada é extremamente dolorosa e deixa marcas profundas, como se a pessoa tivesse apanhado com um chicote. Carinhosamente apelidado de terror flutuante, esse animal pode ser encontrado nos oceanos Índico, Atlântico e Pacífico. Ao avistar águas-vivas, fuja o mais rápido possível e, nesse caso, pegue um barco convencional. Você, com certeza, não vai querer ir de caravela. Tubarão Branco. Você se lembra do filme Tubarão? Sempre que esse vilão assustador estava prestes a atacar, aquela música sinistra começava a encher seu coração de pavor. As coisas são diferentes na vida real, mas nem tanto. O Tubarão Branco é um animal marinho que não poderia ficar de fora dessa lista. Justamente por ser um dos seres mais perigosos do planeta. Esse habitante dos oceanos, de tempos em tempos, assusta os banheiros desavisados e os ataca com grande fúria. Sua mordida é intensa e causa danos profundos, podendo até mesmo ocasionar a morte de suas vítimas. Se você ainda tem dúvidas sobre o perigo de nadar em praias onde há a presença de tubarões, dê uma lida em notícias sobre ataques desses seres. É realmente chocante. Búfalo africano O búfalo africano é um animal cujo porte e beleza fascinam as almas mais sensíveis. Se você nunca leu Clarice Nixpector, comece pelo conto O Búfalo. E veja como esse quadrúpede encantou a famosa escritora. Mas nem sempre a ficção revela os perigos da vida real. Conhecido por suas enormes presas, o búfalo africano pode ser encontrado na África Subsaariana e pesa aproximadamente 2 mil libras. Além disso, esses animais são grandes caçadores, enfrentando animais igualmente fortes, como leões e elefantes. Então o recado está dado. Se estiver programando uma viagem para regiões onde existem búfalas, tenha cuidado redobrar. O escorpião amarelo da Palestina. Ao contrário do que escreveu a brasileira Bruna Sufistinha, não existe um doce veneno do escorpião. Na realidade, o escorpião amarelo da Palestina, ou o escorpião palestiniano amarelo, também representa uma grande ameaça. Ele não só é perigoso para pequenos animais, como também pode causar enormes problemas para suas vítimas humanas. Encontrado no continente africano, no Oriente Médio e até em determinadas regiões do Brasil, esse tipo de escorpião tem um veneno poderoso. A substância que libera ao picar é capaz de causar choque anafilático, pois contém elevadas quantidades de neurotoxinas. Portanto, ao viajar para regiões que mencionei, esteja sempre alerta. O escorpião amarelo da Palestina é pequeno e pode surgir inesperadamente no seu caminho. Se isso acontecer, corra, corra o mais rápido que puder. Polvo gigante do Pacífico Segundo o documentário Professor Polvo, esses animais são dotados de grande sensibilidade e inteligência. Numa produção do Netflix, o homem relata sua interessante e bonita relação de aprendizagem com o polvo. Mas será que eles são realmente inofensivos, como mostra o documentário? Ainda que sejam seres fascinantes, os polvos podem apresentar alguns perigos para o ser humano. São predadores marinhos e para capturar suas presas, utilizam as ventosas em suas inúmeras pernas. Além disso, o polvo possui uma rádula, que é um tipo de língua com dentes. Só esse detalhe já deveria fazer você pensar duas vezes antes de mergulhar em águas desconhecidas. Caracol do Cone Talvez você se sinta sob o efeito de hipnose quando contempla as formas e detalhes deste lindo ser. O caracol do Cone, de fato, um animal muito bonito e exótico, sendo encontrado principalmente em mares tropicais. No entanto, muitos exemplares dessa espécie são venenosas. Se você mora no litoral ou pretende viajar a essas regiões, lembre-se de que certos tipos de caracol do Cone oferecem perigos para os seres humanos. Como não há um antiveneno para a substância que produzem, o contato com esses caracóis pode ser desastroso. E provavelmente seu seguro-saúde não vai ser muito útil nesse caso. Portanto, ao se deparar com um caracol do Cone, nem cogite a ideia de contemplar, simplesmente nade para longe. Hipocótamo Hipocótamos parecem animais serenos e nem um pouco perigosos. Em geral, são bastante tranquilos mesmo. Mas isso não quer dizer que dependendo das circunstâncias, eles não vão perder a cabeça e atacar você. Aliás, podem ser agressivos como qualquer outro animal, incluindo o ser humano. Lembra da última vez em que alguém ou alguma situação te tirou do sério? Pois é. Você pode até pensar que o hipocótamo, o mamífero herbívoro, não oferece riscos a ninguém. Bom, nem todo vegetariano ou vegano é bonzinho. Lembre-se de Hitler, era vegetariano. Como são enormes e pesam cerca de 3 mil libras, os hipocótamos podem causar um estrago enorme com seus dentes fortes. O que pode ser reconfortante é saber que eles só atacam quando se sentem ameaçados. E depois de ver essas informações, temos a certeza de que você e o hipocótamo só querem ser amigos, não é? Mosquito Para falar a verdade, ninguém gosta de mosquitos. Quem diz que gosta está mentindo. São seres inconvenientes, que fazem ruídos incômodos e muitas vezes acabam picando nossa perna. Além do mais, seu tamanho permite que sejam sorrateiros ao invadir nossas casas e nos irritar com sua presença. Mas você sabia que existem mosquitos extremamente perigosos? Segundo a OMS, os mosquitos provocam cerca de 750 mil mortes no mundo. Esse nome é impressionante, considerando o tamanho do mosquito. Algumas espécies podem transmitir malária e enferma amarela, causando graves enfermidades e podendo até matar. Ouviu um mosquitinho por perto, é melhor você correr. Ovo estrangulador Pensando em viajar depois da pandemia, não é? Depois de tantos meses de distanciamento social e isolamento, todos estamos ansiosos para entrar em um avião e explorar o mundo. Mas tomem os devidos cuidados, tanto com a covid como com certos animais. Mais uma vez, indicamos o polvo como um dos seres mais perigosos dessa lista. Agora estamos falando do polvo de anéis azuis. Uma espécie que habita os oceanos Pacífico e Índico. Ele é considerado extremamente venenoso. Segundo a pesquisa, não há nenhum seguro-saúde que cubra os danos causados por seu veneno. Também conhecido como polvo estrangulador, ele leva esse nome devido à asfixia causada pela substância tóxica que libera. Hiena Se você cresceu nos anos 90, é provável que se lembre das cruéis hienas da animação do Rei Leão. Elas eram as malignas companheiras do vilão da história e causavam o maior estrago por onde passaram. Nos dias de hoje, essa produção continua sendo bastante popular, especialmente após um remake recente. Mas se no filme as hienas são malvadas, elas são ainda piores na vida real. Conhecidas por emitirem um som que se assemelha à risada humana, as hienas podem atacar pessoas que se aproximam demais de seus bandos. Com as suas fortes mandíbulas, são capazes de quebrar o mais resistente dos ossos. Se estiver viajando por países onde há hienas, tome muito cuidado. Siga as orientações de guias turísticos confiáveis. E jamais, em hipótese alguma, queira se aproximar de uma hiena. Mamba Negra O nome Mamba Negra imediatamente nos faz lembrar da icônica personagem do filme Kill Bill, Niquete Tarantino. No filme, Mamba Negra é o pseudônimo de uma vilã assassina e vigativa, que faz de tudo para arruinar a vida da protagonista da história. Bom, a verdadeira Mamba Negra não é muito diferente. Tem quase 5 metros de comprimento e seu veneno é extremamente letal. É uma cobra capaz de se locomover em alta velocidade e por isso se torna ainda mais ameaçadora para o ser humano e outros animais. Para que você entenda a gravidade do problema, veneno de uma Mamba Negra pode matar cerca de 12 pessoas. Por isso, independentemente do país onde você estiver, siga as orientações de seu guia turístico e evite andar sem calçados resistentes em áreas de muita vegetação. Parasita de 7 séries. Já ouviu falar na mosca de 7 séries? É provável que não, já que esse tipo de mosca é encontrada apenas nas regiões tropicais da árvore. Mas talvez você esteja pensando em viajar para essa região, certo? Nesse caso, tome muito cuidado. Embora seja popularmente classificada como mosca, na realidade a de 7 séries enquadra na categoria dos parasitas. Como é um ser muito pequeno, pode facilmente entrar nas casas e contaminar os alimentos para consumo humano. Além disso, como depende de sangue para sobreviver, a de 7 séries é o parasita realmente nocivo. Peixe pedra. Admita, agora você pensou que teria que fugir das pedras também. Mas pode se tranquilizar. Ainda que nosso objetivo seja alertar sobre os perigos da vida selvagem, as pedras continuam sendo inofensivas. No entanto, o peixe pedra pode envenenar seu corpo e o resultado não é nem um pouco legal. Essa espécie de peixe é a mais venenosa do mundo, pelo fato de produzir uma neurotoxina de efeito muito potente. Podem ser encontrados em mares do Pacífico e do Índio, embora isso não seja tão fácil. Justamente por seu poder de se camuflar em pedra. Apesar de tudo, é um animal lindo de se ver, se você conseguir ser o mais hábil que seu poder de camuflagem. Abelha. Se você pensa que o perigo está apenas em terras distantes, fique alerta. As abelhas encontradas em território brasileiro também oferecem riscos. Embora tenha recebido o nome de abelha africana, essa espécie é encontrada no Brasil e é um resultado do cruzamento de espécies. Segundo dados históricos, sua origem dada, data da idade de 1950, quando criadores de abelhas tiveram a ideia de cruzar espécies europeias e africanas. Desde então, a espécie se espalhou pela América e se tornou conhecida como abelha assassina. Essa má reputação não é seu motivo, já que elas são capazes de matar até mamíferos grandes, como bois, cavalos e humanos. Crocodilo. Quando pensamos em crocodilos, é impossível não lembrar dos seus ancestrais, os dinossauros. De fato, esses animais habitam o planeta Terra há muito tempo e foram evoluindo até chegar a esse ponto. Mas é difícil constatar que eles não existem só nos filmes de terror ou em documentários sobre a natureza. Se você for viajar para as belas praias banhadas pelo Oceano Índico ou Pacífico, encontrará crocodilos. Da mesma forma, esses gigantescos répteis podem nadar em águas tranquilas de lagoas e rios tropicais. Mas ninguém quer nadar ao lado de animais tão perigosos, não é mesmo? Alguns exemplares dessas espécies podem ultrapassar os 6 metros de comprimento, muitas vezes pesando cerca de uma tonelada. Já imaginou levar uma mordida de uma criatura assim? Marimbondo caçador. Olha a imagem. Olha mais uma vez. Esse é um clássico caso de que as aparelhas enganam. À primeira vista, parece só uma vespa inofensiva, certo? Mas a verdade é que o marimbondo caçador é um inseto, do tipo vespa parasitóide. Com uma intensa coloração azul marinho, longas patas e um ferrão bastante acentuado. Esse tipo de inseto pode ser uma ameaça ao ser humano. Muito embora ele seja um predador de tarântulas, não é improvável que o marimbondo caçador possa atacar nossa espécie também. Por isso, antes de viajar, prepare-se bem e investigue as regiões de seu destino. Urso polar. Tudo bem, você não precisa se preocupar tanto com o ataque de um urso polar. A não ser, obviamente, que pretende passar uma temporada no Ártico. Esse belo animal chama a atenção por seu pelo branco e se tornou popular ao ser usado em propagandas de refrigerante. Além disso, sua beleza é tão fascinante que ele parece até um animal de pelúcia. Mas não há nada de brincadeira com a mordida de um animal selvagem, não é mesmo? Embora os ataques de ursos polares sejam raros, é preciso ter cautela e não se aproximar deles. Além disso, são animais em extinção graças à vergonhosa ação do ser humano. O baiacu, sim, você ouviu direito. O baiacu também está na lista de animais perigosos, mesmo que tenham uma aparência literalmente fofinha. Esses peixes podem oferecer alguns riscos ao ser humano. Segundo uma publicação do National Geographic, o baiacu é um dos animais mais venenosos do mundo, quando o primeiro lugar nesse quesito. Isso se deve ao fato de que os baiacus liberam uma toxina chamada tetrodotoxina no momento em que infla. Caso essa toxina atinja seu sistema nervoso, os riscos são imensos, pois ela bloqueia a comunicação entre o cérebro e o corpo humano. Viu um baiacu? Porra, ou melhor, nave para longe. Sapo dourado. Agora que você conhece o baiacu, o segundo animal mais venenoso do mundo, O que tal conhecer o primeiro? É isso mesmo, um sapinho minúsculo, que mais parece um linquedo de miniatura. O sapo dourado é a prova perfeita de que tamanho não é documento, o que não deixa de ser um lembrete reconfortante para quem se sente baixinho demais. Seu nome, obviamente, faz referência à coloração dourada de sua pele. Mas o mais importante, no caso do sapo dourado, é que seu veneno é extremamente tóxico, a ponta de parar o coração até de animais grandes. Não deixa esse baixinho se aproximar de você. Mais águas-vivas. Como você já sabe, a água-viva da espécie caravela portuguesa pode oferecer sérios riscos, mas ainda não mencionamos outros tipos de águas-vivas, como a medusa luminescente e a medusa da lua. Essas outras duas espécies podem ser encontradas em oceanos e regiões tropicais. Se seu próximo destino se situa nessas regiões, é melhor nadar com bastante cautela. Siga as recomendações de guias locais e não mergulhe em áreas onde essas águas-vivas se concentram. Lembre-se de que esses seres liberam toxinas muito nocivas ao corpo humano, podendo afetar o coração e o sistema nervoso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.